Não, não... E aí, queira? Ei, queira, queira Tem, tem, tem Tem, tem, tem Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Bantu, bantu Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Kiri, kiri, kiri Pola tu Pola tu, Pola tu Pola tu, Pola tu, Pola tu Tada Dia sengitada pro atau papi Udah, tak dapat lah tu, gilir bunuh Tada Ha? Menang, menang Riz Obrigado mano, obrigado mano Obrigado mano Es como ele não conseguiu atirar aí Ei mano O que você acha? Não tem tempo Por que que eu vou? Ah, não... Ela foi isso... Gente, tudo bem! Não vai ter embora. Ele ainda vai ter feito. Vamos lá, vamos lá. Tem que ir lá SMG de perto, vamos lá. Ah, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Bên. Vamos lá, vamos lá. Muito bom! Ah... Pai... Ah, 2-3. 2-2? 2-3. 1-3-3. Ah... E lá na lá, 1-1. Taking a pitch. Paling bomb. Paling bomb. Gas. Gas. Sabe gas, tá? Pada lagi, tu! Tá a dílam gi. Tá a dish. Brom, ele tava, ele shot. Ele degirou... Ele mexe ou ele mexe. Ele sniper ele. Ele está em Fade, amor! Ele deve andar descansando... Ele está no mal, steadian! Ele está no B. Ah! Ele está no B! Boa, B Boa. Boa, B Boa. Boa, B Boa! 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 Boss? Boa! Tem dois, né? Tem dois, né? Tem dois, né? Ele tem um phone Ele está na frente Tem um carro dentro? Tem um carro dentro? Tem um carro dentro? Temos um carro dentro Como eu não quero... Bode, bai? Não! Ei, bai... Quem vai? Se ele for ating, ele vai bater. Ele vai para! Nesse shot. Nesse... Puxem! 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 Sampai jumpa di sana! Puxem! O que é que eu vou fazer? Pfff, ai o xo Xo eram Xo eram Deleu-mei, né? O que é? Ou é? Ou é? Não é? Vem, não é? Não é? Não é? Ele l chuo, L Ele bye de ficar sé. Vou olhar para o boitão. Vamos a falar. Mano, ia em quando eu c bele... Depois... Pra infante��bir... Doer? Come porcard lá onde? É Por Stade a più Ele tal eu lembro deleめて... Ele não... Ela distra ricada Она lidtvere grande... ставir a Skurva ea, ae, ae, ae ae, ae 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 E aí E aí E aí E aí E aí